Como escolher um produtor? É assim, existem produtores que fazem de tudo. Existem produtores que são nichados, eles trabalham em nichos específicos de música. Primeira coisa para você escolher um produtor é você conhecer o trabalho daquele produtor, para saber se o que ele faz realmente é aquilo que você está buscando para o seu trabalho. Primeiro você tem que entender o que você está buscando, e aí quando você for escolher um produtor, procura ver as coisas que ele já fez, os estilos que ele já produziu, ver se aquilo te agrada. Porque quando você busca um produtor musical e você acha, você escolhe um produtor para trabalhar, você tem que dar autonomia para ele trabalhar, porque ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer para levar o seu som aonde você quer chegar. Não tem muito a ver, óbvio que o produtor de sertanejo, ele está mais acostumado com o mercado sertanejo, ele vai fazer uma coisa mais direcionada, vamos dizer assim. Só que você pode também pegar um produtor, sei lá, de blues, e produzir um trabalho seu de sertanejo e ele colocar alguma coisa diferente que pode dar certo. Porque tem isso também. Hoje em dia, a galera está procurando, principalmente os empresários, as gravadoras, obviamente, quando você já está em um patamar, eles estão procurando artistas que sejam diferenciados. Então você tem que ter alguma coisa para chamar a atenção. Porque se você for só mais um fazendo sertanejo, vai ficar no bolo ali e ninguém vai te descobrir. Citei o sertanejo, mas em qualquer estilo, busque sempre um diferencial. Eu peguei isso que o Fonzari falou aqui e rapidamente criei um tópico com cinco pontos para você escolher o seu produtor em cima do que o Fonza falou. Primeiro deles, entenda o formato de contratação, tá? Você pode trabalhar com o produtor pagando a produção ou você pode ser parceiro do fonograma. Então, por exemplo, se você é um artista, você tem 200 mil pessoas que te seguem lá no teu canal. Você pode chegar para o Fonzari e falar assim, Fonza, eu tenho um público muito grande, eu sou bom, cara, olha, as pessoas estão me consumindo. E eu quero lançar um EP. Vamos lançar um EP junto? Você produz, eu vou ser o artista e aí a gente racha o que isso for monetizado no YouTube e nas plataformas digitais. Esse é um formato. Esse é um formato. Segundo formato é, não tem o público. Como que eu faço? Você vai contratar da mesma forma que você contrataria um arquiteto, um pedreiro, qualquer outro profissional. Aí você vai chegar no Fonz e vai falar, cara, eu queria produzir aí com vocês como que é, como funciona. Primeira coisa é entender o formato. Ponto dois, compreender a mentalidade do produtor que você está buscando. Porque esse produtor, de alguma forma, ele é como se fosse um arquiteto. Ele vai precisar estar alinhado com você. Porque dependendo do que for, vamos supor que o produtor quer corrigir tudo, tirar todos os erros. E a tua mentalidade é, não, tá tudo bem, eu quero ser um artista, eu quero me mostrar de uma forma mais humanizada. Tá tudo bem se tiver uma, sabe, uma leve desafinação aqui. Então, segundo tópico é olhar a mentalidade. Terceiro, ter claro o objetivo que você quer. O que você quer com essa produção? Você quer fazer uma música viral? Você quer ter uma música para compor um EP de estreia? Você quer fazer um debut? Você quer um clipe? Você quer uma música que entre no mercado pop? Depois que você tem um objetivo, a gente cai no quarto ponto, que é resultados. Se você quer uma música que vá performar bem no pop, procure produtores que tenham resultados bons no pop. Se você pegar um de sertanejo, ele pode mandar bem pra caralho. Mas, é mais provável que ele mande bem onde ele já está mandando bem. O Neymar vai mandar bem na posição que ele joga. Pode ser que ele jogue bem no gol? Pode ser. Mas é muito mais provável que ele seja o cara que faça gols. E aí, a gente cai no quinto ponto, que é... Uma vez que você entendeu o formato, você compreendeu a mentalidade, está alinhada com a sua, você sabe o seu objetivo, você está buscando alguém que consegue atingir esse objetivo, aí você dá autonomia para o produtor. Aí você chega e fala, minha música é essa. O que você acha que eu tenho que fazer? Como que é a melhor forma da gente produzir isso? Minha música é essa, o meu objetivo é esse. Como é que a gente chega lá? É basicamente isso. Aí o Fonza vai chegar e vai falar, olha, Saulo, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí a coisa vai acontecer. Basicamente é isso, cara. Não tem muita uma fórmula mágica, mas é isso que o Gabriel falou.